Oi gente, intervalo de balanço geral, se você está consertando a minha calça aí, fazendo a barra Ó, tô aqui, tô aqui sem... Vai, conserta aí, daqui a pouquinho eu volto Até já, se não, não vai tirar não rapaz, segura aqui que eu tô sem calça O que? Oi gente, calma aí só um pouquinho Calma aí, já voltou? Não tinha mais tempo não Eduardo? Calma aí, só tô acertando a minha calça aqui E coloquei Calma aí, rapaz, ficou boa, viu X? Eita, nóis hein? Pode tirar o biombo? Pode tirar Você fez tudo de tudo, sabe fazer tudo Sabe até fazer chover Ele faz também, viu Eduardo? Ele faz de tudo, o que você precisar, chama o X que é mil e uma antiguidade Calça ficou boa, ficou boa Rebentou minha barra aqui Ele falou, ô Sam, deixa eu pegar aqui no intervalo Muito obrigado, viu? Não quer receber não, né? Não, não, aí não Não, não Faz o seguinte, leva uma ripa de pagamento aqui, ó Leva essa daqui Pronto, tá pago aí Você guarda lá na sua casa Vamos lá, vamos seguindo